Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um 4K de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você depositar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Beleza? Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão é o canal que você mais recebe brindes, são os brindes mais top, cara. Bora lá. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGO.net, sou de 50 dólares. E, manos, hoje meu objetivo é abrir 50 dólares da caixa do Cyberpunk. Vamos ver se a gente consegue tirar um profitzão aqui nessa caixinha. Bora lá, mano. Sem muita enrolação. 50 dólares da caixa do Cyberpunk. Vamos ver o que vem pra gente. Cara, eu queria muito tirar essa caixa imóvel e a caixa imóvel e a caixa imóvel, que são os tops aqui, né? Começamos aí perdendo 70 centavos. Cara, esses 50 dólares, se a gente pegar 50 dólares ali, já cobre por causa do bônus, né? Que é o bônus aí de 50%. Então, pegar ali 50 dólares já tá no profit. Se a gente pegar uns 35, tá muito legal. 35 tá muito legal ali. Ainda tamo no... Tamo com o depostado ali, que é, né? Então, 34 ali. Tá ótimo. Vamos ver. Fama Survivors aí. Tá. Vamos duas. Duas por vez. Se der ruim na caixa, guys, eu vou tentar comprar o barro upgrade pra recuperar. Porque você sabe que upgrade sempre salva a gente, né? Meu objetivo é esse aí, que pelo menos uns 50 que eu iniciei. Tá. Vamos ver. 8,18. O que que veio caro, velho? Cara, veio uma... Um ing de 6,58. Eu não tinha visto. Beleza. Legal. Profit uma rápida. Deu ruim. Essa caixa, ela tem muita skin barata. Ela não é uma caixa tão legal pra falar pra vocês. Mas, se você der sorte por ser barata e pegar uma dessas skins, se tiver com bastante salva, até compensa abrir, cara. Eu, pra quem lembra, eu tenho um vídeo meu testando essa caixa, que eu abri duas dela e veio uma faca em duas caixinhas. Então, tipo... Dez forte pra caramba, né? Claro que não é sempre que vai acontecer, mas... Tipo, é um profit gigantesco, cara. Ó, se passa pra essa hyperbiche, tipo, é um profit gigantesco. O number fade não é tão bom. É, perdemos aí. Perdemos bastante. Vamos ver aí. Percei pra vir um microfil, uma... Algum skin bem raro até o final aí. A gente já sai no profit total, senão a gente vai ter que tentar outra tática. Handgun. Peracil, então, sopra, sopra. Sopra. O que vem agora? Ó, se Stymphon, ela pode vir de um dólar até dezesseis, cara. Dequilo da sorte agora. Veio três, tá bom. Pagou. Primeiro profit. Praticamente aí na caixa. Ai, mano, veio uma Imperatriz pra gente. O Stymphon. Podia vir a dezesseis agora, né? Já vinha de novo, certeza. É, falei. Ai, mano, uma Imperatriz, velho. Uma Imperatriz, velho. Eu nunca te pedi nada, Castinho. Imperatriz. Uma Imperatriz, ó. Só isso. Não, abis. A outra... É boa, essa K é boa. O Jungle Express paga... Sete dólar, falei? O Jungle Express paga. É uma K cara. Essa K é a K bem antiga do CS. Não foi uma das primeiras K do CS aí. Ah, essa Red Quartz é R$0.28 pra baixo, velho. Ou R$0.50, sei lá. É R$0.19, eu falei. R$1.59, guys. Eu vou tentar transformar isso. R$1.59 em R$10. R$10. R$9.99, vai. R$15%. Veio? Veio? Ah... Se fosse 20 empregado, hein, cara. Guys, Gixx. Fomos de R$0.50 pra R$0.28. Tamo no prejuízo. Vamos fazer contratos e depois vamos pro upgrade. Contratinho aqui. Tudo que for centavos. Tudo que for centavos vai pro contrato. R$1.58 no contrato. E veio pra gente R$1.11. Aí eu vou pegar essa de R$1.11 e vamos fazer o upgrade safe agora. Vamos só pro upgrade... Não, safe não. Vamos fazer 2x. O upgrade 2x ainda é safe. Tá bom. Vamos fazer tudo. Vai. Essa AUG é linda. Se divide. Beleza. Veio. Pegamos já R$1 de Profit. Pra R$1.11. R$1.29. Toma agora aqui essa renda em 1 pra 2 também. Vamos pegar uma P2000 Imperial Dragon. E... Veio? Não veio, veio, veio. Não veio. Faltou 1%. 2. R$1.37 pra 2 também. Outra AUG. Beleza. Veio. Interessante. Vamos agora pra... R$1.87 pra 3. Pra essa Mortis. Mortis. Veio também. Só pela velocidade vai dar pra saber. Vai ficar bem aqui, ó. Quase. Beleza. Vamos agora pra R$1.5 pra 3. Vai, é um pouco arriscado. Vai, bora. R$1.35. E veio. Vai ficar bem aqui, ó. Nossa, quase não foi. Aí veio. R$1.12 pra 3 de novo. Vai. Arriscado. Então, bora lá. R$2.96. Essa daí não veio muito rápido. Aqui, ó. Certinho. É... Tá. Cara. 2 pra 3. Safe. Deserto. Falta o desert melhor. E não veio. Beleza. É... Tô vendo que a gente vai ter que arriscar, guys. 1 pra 3. Vai. 1 pra 4. 2 pra 4. 2 pra 4. 1 R8. Feige aí. Bem legal. E veio. Beleza. E aqui, ó. Fou. Beleza. 4. 2 pra... Quatro. Vai. Essa daqui. Pósforo. E veio. Beleza. Veio. Solterando. Mp5B. Cara, essa Mp5 é linda no jogo. Quem já jogou com ela, comenta aí. Vamos ver aqui agora. 1,49 pra 4. Vamos pegar uma Flux. É bonita. É mais cara fora do site. Não veio. Parou aqui, ó. Quase. Tá. Vamos de 6 agora pra 10, cara. Arriscado, arriscado. 9,99. Veio. Beleza. Vai ficar aqui, mais ou menos. Quase. Tá. A gente começou com 50. Quantos que temos? Temos 33. Estamos no Pre. Lembrando que, tipo assim, 35 ali com uns 50% a mais do código amigo. O código amigo. E do Nick. Você fica com 35 ali. Aí você pega metade. 17. E 50. Aí vai ter muito pouco. Ou seja, 35 pra cima é Profit. Mas eu quero chegar pelo menos um 40. Vamos tentar com 40 aí. Beleza? Pra terminar safe. Claro que eu posso perder porque eu vou tá arriscando. 40 é o número alto. Vamos ver aqui. Tá perdendo. Essa é de 2. Agora eu vou tacar uma alta. Vou tacar uma que se eu perder vai doer. Se eu perder vai doer. Vou tacar o um dos mais caro que eu tenho. De 7 pra 15. Uma ou os piores. É um 48%. Arriscado. E veio. Beleza. E pela velocidade quando vem assim já é safe no coração. Que você já sabe que veio. Tá. Agora demos um pulo de 7 dólares de Profit. Menos 2, 5 dólares de Profit. Vamos de 3 pra 6 agora. Vai mais um pulo. Mais um pesado. Difícil. Mas eu confio. Tô confiante. Não veio. Tá. Já que a gente perdeu essa. A gente vai ter que tacar uma pesada. Outra pesada. Tá. Vamos tentar mais uma leve por enquanto. Não. Perder mais uma. Isso vai ter que ser na pesada mesmo. É. Guys. Tá ficando difícil. Vamos de 9 pra 20. Cara. A gente já tem 35 com essas duas. Vai. Uma essa é Rebel. 51%. Não pode perder isso daqui. E deu ruim. Hummm. Tá. Deu ruim, guys. Agora eu vou ter que meter o louco. Tudo nada. Vou sair com tudo. Vou sair com nada. Eu 35 é o que eu comecei. Eu tenho que sair com 40 que eu falei. De 22 pra 40. 22 pra 40. 40 em ponto. O que tem de 40 em ponto aí? Mano. Aí é o pior bicho. Uma caça de moda. 56%. Pra eu sair com tudo. Eu sei sem nada. E não foi dessa vez, guys. Acontece. Pra quem acompanha. Tá ligado que os últimos dois vídeos que vocês. Deu muito a caramba pra gente. Mas. Esse daqui deu ruim. Nem sempre se profita. É isso. Acontece. É isso. Quem gostou deixa o like. Se inscreva. Toma cuidado. Tipo, eu tava ali com. Eu postei 35. Eu tava ali com 34 dólares em skin praticamente. E tipo, lembrando que as skins vêm mais caras fora do site. Vou dar uma ideia pra vocês. Essa é a Edifier que é 35 aqui. Se eu for lá no CSGamesTest. Que é o site com o preço. A Alco Edifier. Ela normalmente vem pra gente aí. Ela vem 49, 43. Ou seja, vem até 10 dólares. Que esse dólar é mais caro. Eu nunca vi mais barato. Ou seja, então eu tava ali com uns 40 dólares. Eu podia ter saído o safe. Mas eu quis arriscar ganância. Acontece. É isso, né, mano? A gente arriscou o pote. Não tem medo de lembrar, né? Aposto que você pode perder e que você pode ganhar. É isso. Valeu. Falou. Bem-pep todo. Boa noite. Beimei. Boa noite. Boa noite.